Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na noite dessa quarta-feira, um mecânico foi assassinado na zona leste de Manaus. O crime aconteceu depois de uma discussão. O suspeito estava em uma bicicleta e ainda não foi identificado. A tranquilidade nas ruas é só aparente. Rapaz, fica assustado. Fica cabreiro agora. Tem mais atenção, né? A oficina onde o mecânico trabalhava abriu logo cedo. Por aqui, poucas informações sobre a vítima. Eu acho que ele mora aí, mora na parte de estrada, hein? Ah, é? E só trabalhava aqui. Vítima e acusado discutiram aqui na frente. Foi por volta das sete horas da noite. O motivo do crime ainda é desconhecido. O crime aconteceu aqui na rua F do Santinês. Segundo informações de testemunhas, depois da confusão, Adaias entrou nesta rua para encontrar um amigo. Mas o suspeito o acompanhava em uma bicicleta. Quando chegou exatamente neste trecho, ele sacou a arma e disparou duas vezes contra o mecânico, que não resistiu aos ferimentos. Os disparos atingiram a cabeça de Adaias Alves, de 39 anos. O corpo dele foi levado ao IML. O acusado fugiu sem deixar pistas. E um homem foi preso em flagrante acusado de estuprar uma menina de 12 anos na zona centro-sul de Manaus. As informações do caso com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Marcela, mais um caso, né? Desta vez, o homem foi preso. O Francimar Videira da Cruz ainda permanece detido aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O caso ocorreu ontem de manhã, no momento em que a vítima, uma menina de 12 anos, caminhava para a escola. Ela relatou à polícia que foi surpreendida por dois homens que perguntaram para onde ela ia. Ela relatou que estava indo à escola quando foi capturada e levada para uma casa que fica em Umbeco, lá na área do Aleixo, na zona centro-sul aqui da capital. Lá dentro da casa, um dos criminosos, que foi justamente o Francimar, estuprou a menina, enquanto o comparsa dele aguardava do lado de fora. Depois disso, eles liberaram a menina que denunciou o caso aos pais. Então, segundo a polícia, os pais iniciaram buscas pela área e localizaram o suspeito e acionaram a polícia. O homem permanece detido. Ontem mesmo, a menina já fez o exame de conjunção carnal e a delegada aqui da DEPCA aguarda o resultado do laudo. Por enquanto, ele permanece detido e foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Eu volto com você ao estúdio. E uma opção para quem gosta de leitura é a Feira de Livros do SESC, no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento conta com a participação de 39 escritores do Amazonas e de todo o país. Alessandrine é universitária e tem duas filhas, uma de dois e outra de quatro anos. Ela sempre incentivou as meninas sobre a importância da leitura e aproveitou para comprar mais livros. Desde a barriga, eles têm contato com os livros, com a leitura. E a gente sabe que isso é fundamental para que eles possam ter esse apego mesmo com a literatura desde pequenos e isso possa refletir futuramente na vida adulta e que eles tenham mesmo esse hábito de leitura que é extremamente importante. A Feira do Livro do SESC existe desde os anos 80. Este ano, o evento conta com a presença de 39 escritores. Um deles é Dori Carvalho, poeta, paulista, mas já mora no Amazonas há 40 anos. Eu acho que esse é o papel principal da Feira do Livro, aproximar os possíveis leitores, tanto dos livros quanto dos autores. Eu acho de fundamental importância para a cidade de Manaus um evento como esse. Neste ano de 2017, a Feira de Livros homenageia Moacir Andrade. Ele que é um grande artista plástico amazonense conhecido mundialmente. E por aqui é possível ver uma réplica do ateliê dele localizada no bairro de Aparecida, na casa onde morava. Nós estamos já na 32ª edição da Feira de Livros e o objetivo aqui é justamente incentivar o hábito pela leitura. Hoje nós vivemos num mundo muito complexo, um mundo onde a gente precisa descobrir coisas novas e somente uma boa leitura vem proporcionar a formação do bom cidadão. Esta jovem de apenas 16 anos tomou gosto pela leitura quando ainda era criança. Terror, ficção e romance são os preferidos da estudante. Estou encantada. Amei a Feira hoje, gente. Está ótimo. E é muito bom porque para nós que gostamos muito de ler, né, aqui. E é incrível. Achei muito lindo desde a entrada aqui. São 17 estandes repletos de raridades. Clássicos que podem ser encontrados com até 50% de desconto. Além de uma área de lazer e um espaço de economia criativa. A feira termina no sábado. A entrada é gratuita. E nesse feriado, ao contrário do que se esperava, o movimento foi tranquilo nas saídas da cidade. Segundo a Polícia Militar, apenas 1.500 veículos pegaram a estrada hoje. Logo cedo, na rodoviária, pouca gente aguardava o embarque. Os destinos mais procurados eram o presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Dona Maria Conceição, por exemplo, vai encontrar com outras amigas em um sítio na estrada de Rio Preto. E só volta domingo. Com a energia mais positiva, né? Pra voltar ao trabalho, pra voltar à atividade, dar caminhada. Ser feliz. A Ingrid e o Edinaldo optaram por banho de cachoeira em Presidente Figueiredo. Eles viajaram hoje e só voltam no sábado. A gente passa a semana toda trabalhando, segunda a sexta. E esse feriado é muito bom pra gente aproveitar e recarregar as energias disso. Sair da rotina. O movimento tranquilo também se repetiu aqui na ponte Rio Negro. De acordo com a polícia militar, 1.500 veículos deixaram a cidade. O motivo é que esse feriado não foi prolongado pra todo mundo. Tá sendo feito um fluxo bem tranquilo, né? Quem tá querendo sair de casa pode sair despreocupado, porque o feriado não foi prolongado pro estado, então a maioria dos funcionários vão estar trabalhando amanhã. Então o feriado é bem tranquilo. Até porque é dia das crianças. A maioria dos pais fica em casa, faz uma programação com seus pequeninos. Foi o caso de Jaqueline. O passeio de hoje com a família foi bem rápido. A gente tá saindo um pouco, né? Pra descansar e pra aproveitar também. Levar as crianças pra tomar um banho, relaxar. Deve ser um passeio rápido ou vão continuar lá até o fim de semana? Não, é um passeio rápido. E neste dia das crianças não faltou diversão pra garotada da Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. A atividade é uma das ações do projeto social Mudadores de Rua. A recriação foi na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quase mil crianças participaram. Diversão tinha de sobra. Elas dançaram, pintaram os rostos, pularam, ouviram historinhas. Muitos pais chegaram aqui bem cedo. Você vê a alegria estampada no rosto de cada criança, a cada momento. Só a felicidade deles estar aqui já é grandioso demais. É muito bom participar com as crianças, ter essas atividades. Elas ficam super animadas, né? Ter os brindes é muito bom. Essa foi a terceira edição do evento promovido pelo projeto Mudadores de Rua, que conta com 170 voluntários. A gente faz ações durante o ano todo e em datas comemorativas, como o Dia das Crianças. Não é só entrega de brinquedos, é um dia recreativo, né? Elas vêm de 9 às 13 da tarde, tem duas refeições, aí tem brincadeiras, esporte, cinema, pinturas, dança. Pra enfim, eles ganham do brinquedo. A próxima ação do projeto é no fim do ano para os moradores de rua. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela ou pela página do Facebook. Qualquer ajuda é bem-vinda. Prova disso foi o dia de hoje. E as seleções para o Art Music 2017 já foram feitas. 42 candidatos foram selecionados. O novo programa da TV em Tempo estreia dia 21 deste mês. As inscrições acabaram. E as seleções já começaram. Jurados apostos. Em apenas uma semana, foram mais de 700 inscritos. Arlindo Júnior, Ellen Mendonça, são dois dos cinco jurados do Art Music 2017. E para eles, o quesito principal a ser avaliado é a voz. Mas ela tem uma personalidade que é diferenciada. A voz é importante, né? Como a pessoa vai se compor na cena, né? A apresentação dela vai ser muito importante também. Afinação, interpretação, ritmo, postura de palco, né? O que ele está passando para quem está assistindo. A apresentadora do programa, Camila Jennifer, acompanha de perto toda a seleção. A gente está aqui, olha, suando a camisa para levar o melhor para vocês. A gente está muito ansioso também, porque a gente sabe que a família se une, os amigos se unem para torcer. É em prol do candidato, mas todo mundo se diverte. Os vídeos são vistos um a um. No mínimo, três dias de muito trabalho. Candidatos com potência. Candidatos que mostravam a cara. E acredite, outros não. Uns bem afinados. Outros nem tanto. Alguns engraçados. E olha que teve candidato que animou e conquistou os jurados. 42 candidatos foram selecionados. A lista você pode conferir no entempo.com.br. E a partir do dia 21, eles vão poder mostrar o que sabem fazer. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.